Quando cê volta, quando cê vem, eu já senti saudades demais Não quero mais saber de jogo, leve e traz não Faz meu gosto, quero ver pra crer, quero ver o que vai dar Me lembro muito bem, no calor cachoeira, no frio as estrelas, no dia clarear É só você chegar, só você chegar Pra me fazer voar, pra me tirar do chão Me fazer esquecer da vida na batida do seu coração Pra me fazer voar, pra me tirar do chão Me fazer esquecer da vida na batida do seu coração Quando cê volta, quando cê Eu já senti saudades demais Não quero mais saber de jogo, leve e traz não Faz meu gosto, quero ver pra crer Quero ver no que vai dar Me lembro muito bem, no calor cachoeira, no frio as estrelas, no dia clarear É só você chegar, só você chegar Pra me fazer voar, pra me tirar do chão Me fazer esquecer da vida na batida do seu coração Pra me fazer voar, pra me tirar do chão Me fazer esquecer da vida na batida do seu coração Me fazer esquecer da vida na batida do seu coração